2021 será pior do que 2020 ou será melhor? Essa mensagem eu vou fazer uma reflexão muito profunda e muito forte que pode transformar o próximo ano na sua vida. Tá preparado? Já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se essa mensagem fizer sentido pra você, ao final, compartilha com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Vamos pra mensagem de hoje? E aí? A pergunta é, 2021 será pior do que 2020 ou será melhor? Muitas notícias nós temos acompanhado pessoas com teorias e etc. falando que 2021 pode ser ainda pior do que 2020. O que a Palavra de Deus nos diz? Ela fala lá em Provérbios, capítulo 16, versículos 1 ao 3. Essa reflexão vai ser muito simples, pontual. Então, três pontos muito claros pra você. Primeira coisa, é tempo de formular projetos. Na segunda, eu já vou fazer a grande pergunta. E na terceira, aguarda. Vamos lá. Primeiro ponto dessa palavra, cabe ao homem formular projetos em seu coração. É tempo de formular projetos. Meus irmãos, falta um pouco mais de 40 dias para o novo ano. E vivemos um ano desafiador. Estamos vivendo um ano no meio da pandemia. Coisa que nós não vimos. Ninguém da nossa geração passou por isso. E o que você quer pra 2021? Essa pergunta é a primeira e essencial. Entenda que eu vou fazer três perguntas durante. E também vou dar uma resposta muito clara. Hoje eu vou responder pra você. Se 2021 será melhor ou pior. Mas, a primeira pergunta é, o que você quer pra 2021? Você quer fracassar ou você quer vencer? Eu penso que muitos aqui podem, inclusive, escrever nos comentários. Diga, eu quero vencer em 2021. Mas, se você quer vencer, é preciso de um plano. É preciso de um projeto. Ninguém entra numa batalha, numa luta, para vencer esse plano. Por quê? Caso você queira fracassar, eu sei que talvez quase ninguém quer fracassar. Todo mundo quer vencer. Mas, caso você queira fracassar, é só continuar assim. Sem fazer nada. Sem projetar. Sem planejar. Como um barco a deriva. Quando um barco está a deriva, qual é a lógica? Vai, mais cedo ou mais tarde, acontecer um acidente. Vai dar errado. Então, se você quer viver um ano novo, próspero, de bênçãos, de graças, de vitória. A primeira coisa é planejar. Ouviu a palavra? Cabe ao homem formular os projetos em seu coração. Olha o movimento. O homem formula o projeto. E vem o segundo movimento. Mas, do Senhor, vem a resposta da língua. Mas, antes de vir a segunda parte, o primeiro passo é, cabe a você formular um projeto para o ano de 2021. Vamos lá. Como fazer um plano, então? Você pergunta. Como eu faço um plano? Simples. Vou dizer de uma forma simples e resumida, que você vai poder fazer o seu plano hoje, para 2021. Pegue a sua vida e divida em sete áreas. Espiritual, familiar, profissional, financeira, emocional, afetiva, sexual e física. Sete áreas. E aí você cria o quê? Um plano. O que é que você deseja em cada área? O que é que você deseja para a sua família? Qual é o plano para a sua família em 2021? Para as suas finanças? Para a sua profissão? Para as suas emoções? Como foi em 2020? O que é que deu errado em 2020? Cria um plano. Atenção. Esse é só o primeiro passo. Criar um plano. Vamos formular um plano para o próximo ano. Para não entrar como um barco à deriva. Segundo passo. Saber que a resposta vem do Senhor. Esse é o segundo passo. Saber que a resposta vem do Senhor. Mas Deus só vai me dar a resposta se eu chegar para Ele com um plano, com um projeto. Senhor, está aqui. Eu quero colocar em Tuas mãos o meu plano. Mas, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos o que eu não sei. Não. E aí vem o segundo ponto. Atenção. Vai ficar forte agora a palavra. A grande pergunta após essa grande pandemia é 2021 será pior do que 2020 ou será melhor do que 2020? E eu te digo, não será apenas melhor do que 2020. Não, não, não. Mas Geraldo está dizendo isso. Que notícia ruim 2021 será. Não, que notícia boa 2021 será muito melhor do que você imagina. Ei, eu quero levantar agora uma palavra profética na sua vida. 2021 será, não será melhor do que 2020. Será muito melhor do que você imagina. Pode ser, se você quiser, o melhor ano da sua vida. Por isso eu já bato no peito e digo, 2021 será o melhor ano da minha vida até agora. Até agora. E eu quero profetizar isso na sua vida. Sim, meu irmão. Você ouviu a palavra? Todo escute bem. Todos os caminhos parecem puros ao Senhor. Mas é o Senhor que impeça os corações. E aí, eu quero te dizer uma coisa. Sim, Deus já preparou os caminhos. Deus já preparou também as tempestades. Quer dizer que vai ter, mesmo sendo o melhor ano da minha vida, vai ter tempestades? Sim, Deus preparou também as tempestades. Mas, mas, Ele preparou especialmente as calmarias. Deus tem uma grande calmaria para você nesse ano de 2021. Ele preparou as tempestades. Ele preparou as calmarias. Se você souber que Deus está no projeto e vem o terceiro ponto agora e o principal pega. Agora é o principal. E eu vou fazer uma oração poderosa por você. Consagre teus negócios, teus planos, teus projetos ao Senhor. E eles terão bom êxito. Eles serão bem sucedidos. Está aí. Provérbios 16, 3. Consagre teus negócios e planos ao Senhor. E eles terão bom êxito. Atenção. Junta tudo o que você planejou. Junta. Junta tudo. Nas sete áreas. Profissional, familiar, espiritual, financeiro. Junta tudo. Coloca na mão. Entrega para Jesus. Como assim, Geraldino? Esse é um movimento. Primeiro eu planejo. Primeiro eu trago ao coração. Primeiro eu coloco no coração. E segundo, eu entrego para Jesus. Eu entrego. Eu coloco nas mãos de Deus. O que é consagrar? Consagrar é entregar. É oferecer. É ofertar. Então, mas Geraldino, ainda faltam um pouco mais de 40 dias. Agora é o momento de você planejar. E de você começar a consagrar ao Senhor. Sua família. Esse projeto. Essas contas que serão pagas. Essas dívidas. Esse carro. Essa casa. Sabe? Essa viagem. Esse casamento que está de mal a pior. Essa família. Esse filho. Não sei. Consagrar tudo. Colocar. Entregar nas mãos. E diga. Contigo, Jesus. Será muito melhor. Ainda melhor do que eu imaginei. Diga isso comigo agora. Contigo, Jesus. Será ainda melhor do que eu imaginei. 2021. Será ainda melhor do que você imaginou. e agora eu quero fazer uma oração poderosa. Consagrando agora os planos, os projetos que você vai fazer hoje. Hoje. Hoje você vai fazer os planos belos para o ano de 2021. 2021. Mas eu quero fazer a consagração desde agora. Para um minuto. Você é capaz de parar um minuto para rezar comigo agora? Para orar comigo? E eu quero clamar por você. Senhor Jesus. Eu quero te apresentar a esta vida. Esta pessoa. Que agora está assistindo. Essa palavra. E essa oração. E eu quero, Senhor. Consagrar agora a sua vida e planos. Para o ano de 2021. Tu sabe, Senhor. 2020 não foi fácil. Quantas batalhas. Quantas lutas. Uma pandemia nós enfrentamos, Senhor. Mas agora. Vem um novo tempo. Um novo recomeço. Recomeçar. E eu quero te pedir agora, Senhor. Por esta pessoa. Por este teu filho. Esta tua filha. Que agora está recebendo esta oração. Eu quero consagrar os seus planos espirituais. Planos profissionais. Planos familiares. Planos financeiros. Emocionais. Afetivos. Físicos. Consagrar, Senhor. Todos esses planos. E colocar em tuas mãos. Todas as áreas da nossa vida. Porque contigo, Jesus. O ano de 2021. Será ainda muito melhor do que nós imaginamos. Muito melhor do que nós projetamos. Nós queremos consagrar agora, Senhor Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E nos dar inspiração. Para que nós projetemos. Este ano. Com prosperidade. Com vitória. Na tua presença. Não queremos nos desviar. E nos afastar de ti. Nem para a direita. E nem para a esquerda. Que nesse dia. O Senhor nos prepare. Para sermos mais que vencedores. E que pedimos. Que essa bênção seja derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Pelo preciosíssimo sangue derramado na cruz. E pela intercessão poderosíssima de Maria Santíssima Imaculada. Que esmagou a cabeça da serpente. E de São Miguel Arcanjo. Príncipe da milícia celeste. Que todo mal seja destruído e eliminado em nossa vida. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Se essa palavra fez sentido para você. Compartilhe com seus amigos. Com seus grupos. No WhatsApp. Vamos iluminar muitas vidas hoje. E eu quero te fazer um convite especial. Meio dia em ponto. Todos os dias. Eu rezo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo. Contra os males. Aqui no YouTube. E também no Instagram. Você é meu convidado. Que Deus te abençoe nesse dia. Força. E coragem.